Vocês gostaram, vocês pediram, então eu tô de volta pra fazer mais um Bridgerton Sem Contexto. Só que hoje, meus amores, eu não tô sozinha, eu tô com uma especialista em Bridgerton, que é ela, Mariana Araújo. Palmas! Cadê o público? Tem plateia hoje. Eu vim defender Bridgerton sim, vai gotar de Bridgerton sim. Vai gotar? Vai gotar, vai gotar! Amiga, é uma apressão. Humor hétero sim. Não é que eu não tenha gostado. Vai gostar mais. É que as cenas que eu vi, cara... Vai amar mais. Tem todo um negócio com abelha em Bridgerton, já percebi. É bacana, abelha? A abelha faz sentido. Faz? Quer que eu te explique a abelha? Não. 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 É sem contexto. Qual é a tua função aqui? Além de trazer mais view pra esse vídeo, porque as pessoas te amam. A tua função aqui é, eu vou tentar adivinhar o contexto, me fala se você acertei ou não. Tá bom. Eu sou boa, sem contexto. Tá bom, perfeito. Mais ou menos, faz o teu jabá aí em 3, 2, 1. Oi, eu sou a Mariana Araújo. E é isso, gente, pode me achar aí por todas as redes sociais com este arroba. E é isso, eu adoro Bridgerton e eu falo muito de Bridgerton e de várias séries e filmes. E eu sou a mais legal que a Thaís. Bom, sem treta no meu canal. Vamos, Mariana, põe o teu fone aí. Não me dá spoiler. Não, eu não vou te dar spoiler. Mariana, tu vai me dar spoiler? Não vou. Talvez eu dê. Eu sou rápida spoiler. Isso é tão jeitinho Jessica Cabalucci de ser mulher pegando mulher. Tem mulher pegando mulher em Bridgerton? Não. Não? Não. Não. Série de medo. Tá, vamos lá. Esse é o gostoso de Bridgerton. É. Essas são as irmãs da Cinderela. Sim. A vibe. Isso, a vibe das irmãs da Cinderela. Isso mesmo. Isso mesmo. Gente, eu não assisti escondida. Só pra deixar. Mas isso é a primeira temporada. Não sei se te ajudou alguma coisa, mas... Love, Bridgerton. Quem é essa menina irmã de alguém? Qual das duas? Esse cara, ele é o fodelão de Bridgerton. Ele é o fodelão. Da primeira temporada. Essa menina é paquera dele. Não sei. Talvez seja, talvez não. Bonita, né? Olha lá, o flirt. Super engraçado. Ai, ficou um flirt. Entendi. Ei, ela tá olhando pra parte dele? É isso? Ah, eu acho que ela tá correta. Brincadeira. Brincadeira. É uma coisa que essa série tem muita sacanagem, né? Ela tem um pouco. Tem muita cena de sacanagem? A primeira temporada tem mais. Por que tu tá assistindo, então, se tu só tem 12 anos? Porque é bem boa. Olha, ela tá fazendo ali a bagagem. É, mas ele também deu uma boa conferida nela. Você viu? Ela é alguém importante? Não. Esses aí, eu já gostei deles. Porque eu sou essa pessoa em festa. Eu fico no canto fofocando. Então eu identifiquei. Eles são bons nisso. E ficar fofocando sobre a vida dos outros. Por que que tem coisa... Eu sinto que tem tanta coisa que tu não tá me falando. Eu tô querendo aí. Eles engoliram uma bola de cristal? O que que é? Se você quer ver o futuro... Todo mundo faz a mesma coisa assim. Todo mundo faz a mesma coisa assim, Guri. Ah, eu acredito que ele já disse a Miss Cowper que a garganta... Eles estão dublando a cena e tal. Do you think so? She was here to tell everything. I was going to tell everything. I was going to tell everything. Bagliato. Olha lá, olha lá. Você corre. Tá passando, tá passando. Prince Friedrich, this is the young lady I was telling you of. Ah, entendi tudo. Capei tudo já. Hã. Essa moça, que eu não sei quem é, vai tentar armar pro príncipe Frederic... Seu Frederic, sei. Pra pegar a moça aqui, que eu não sei o nome. Só que ela é afim do Bridgerton. Que acabou de sair. Como é o nome do Bridgerton? Simon. Simon? Simon. Mas o Simon não é um Bridgerton. Ela é Bridgerton. Ah, é Bridgerton porque ele é a cara da série. Mas perfeito, perfeito. Sim, essa é a pegada. Ela quer ficar com o Simon. Isso, gostosão. Só que a galera quer ela com o Frederic. A galera é muito forte. Ela. Quem é ela? A rainha? É, amores. Tô pensando que eu sou boa, velho. Mas por que eu do interesse da rainha? Quantos anos eu tava com essa menina? Doze? Mas ele também. Olha a carinha dele de nenê. Ela roncou. Ah, isso era uma piada. Ah, era uma piada. Nossa, você tá assistindo Friends? Foi muito engraçado. Você presta atenção no que ele tava falando antes? Sim. O Simon falou pra ela que ele iria falar exatamente o que ele fala. Aí ele falou exatamente o que ele falou. E aí ela riu. O Simon é adivinhador do futuro. Eu sei tudo. Tá, entendi. A rainha não tá feliz. É que ela riu, né? Com pô na pinta. Com pô na pinta. Mas nem a pau que eles têm a mesma idade esses dois. Quantos anos essa menina tem, falando sério? Eu não sei. Mas ela é velha. Ela não é tão nova assim. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui a idade dela. Vixe, é que ela tem cara de ser muito novinha. E ele tem cara de ser tipo assim... Mano, ele tem cara de capa de caderno de Libra, Joly. Já é mais evoluído esse cara. Não, eu tô pegando aqui a idade. Ela tem 21 anos. Pera, na sério ela tem 21? Não, amiga. Na vida real. Ah não, pô. Mas é na vida real. Tá. Mas ele na vida real tem 34. Falei? Eu falei? Cara, é que é muito discrepante. Eles não tem muita química como casal. Desculpa. Tem sim. Não acho. Tem sim. Rola um negócio ali. Amiga, eu não achei. Rola um negócio sim. Eles tem química, eles tem amores. Eles tem química, eles tem amores. Eu lembro que no outro vídeo que eu vi, tinha o menino da abelha, que o pai morre com abelha. Ele tem mais química com a irmã da mulher que ele casa. Olha, eu lembrei. É isso. É isso. Tudo bem, tudo bem. Essa cena não acaba, não? Já cansei do romance desses dois. Olha lá, eles dois. Mas ela não tá afim dele, assim, do jeito que você falou. Ela não? Ainda não. Ainda não. Mas eles se pegam em algum momento. Sim. Pra frente só. Tá. É, então é disso que vocês estão falando. Se beijou... Tem que casar. Tem que casar. Eu sou a favor. Olha, e ela de novo. Como é o nome dela? Daphne. Daphne. E ele é o Simon. Daphne e Simon. Aí eles vão se pegar agora. Que isso? Ah, um beijinho mequetrefe desse? Calma, calma, calma. Agora vem, agora vem. Mas se esse é Apologias? Vai! Que Deus! É isso que tu fica vendo na calada da noite, Mariana? Sim. Não tem chimanca, não? Não. Olha, olha, olha. Olha a mãozinha no bumbum! Tu não pode achar que isso aqui, eles tem uma química. A menina parece um dos de paus. Ah, para! A menina tá assim, olha. E ele que tá fazendo todo o chubirunei. E ela tá parada, existindo. Sim. Mas é que, linda, essa é a vibe da personagem. A personagem não sabe nada da vida. Ela nunca beijou um cara, nunca nada de nada. Mas eu não acho que eles têm essa química toda. Mas pra mim é assim. Pra ter química toda, ela tinha que estar sucumbindo ao desejo também. Mas não, linda. Ela tá gostando. É a primeira vez que ela foi tocada dessa forma. Tá. Então ela tá tipo assim, meu Deus, isso é maravilhoso. Quero sentir isso pelo resto da minha vida. Foi quando eu me senti a primeira vez que eu fiz. Olha lá, tá vendo? Vai, vai, vai. Segue. VLBT? Olha lá, ela não sabia o que fazer. Ela tá aprendendo. Ele sabe que ela tá aprendendo? Claro. Ah. É que naquela época, a moça tinha que ser recatada do lar, entendeu? Entendi. Ela não podia fazer as coisas antes do casamento. Ah, esse é eu que pega a cunhada. Safado, eu lembrei dele. É o Wolverine da Shen. Olha, Anthony, verdade. Esse é o nome dela. Dele. Dele. Eu tô virutinha pra ele ter emprestado 100 mil coisas no tempo. Se beijou, eu tenho que casar, entendi. Se beijou, eu tenho que casar. Perfeito. You marry her. Perfeitamente. Caraca, foi só um beijinho, Anthony. Vai com calma aí, meu querido. Foi um beijão, foi um beijão. Olha lá, ó. Imaculou a inocência dela. Porra, esse é a intonina farofa da gente. Mas é que sabe o problema do Anthony nessa primeira temporada? É que ele, por ser homem, ele pode. Mas a irmã dele, por ser mulher, não pode. Ah, ele é desses? É. Ah, perfeito. Machista! Só pra eu dizer, por que eles não podem ficar juntos? O Simon... Pera, ele vai falar agora. Shhh. I cannot marry her. Por quê? Porque eu amo outra pessoa. Ah, lá vai. Eu não acho emocionado que naquela época fazia pra não comer. Fazia, fazia. O que você acha que o nome Bridgerton ninguém se importa? Ei, 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 ei. Resolveremos como cavaleiros. Como que cavaleiro resolve? Pim, pim, pim. Não, não. Mas com coisa, né? Porque ainda não existe arma nessa época, né? Nossa, é velho demais, então. Eu acho que não existe arma nessa época, não. Tem arma sim. Tem arma sim. Tem arma sim. Tem arma sim. Por acaso, vi o primeiro vídeo dela de Bridgerton, ela viu a cena. Perfeito, então beleza, então beleza. Ai, eu já vi a cena desse do Elo. Ah, olha lá. Perfeito. Você já sabe o que rola, então. O que que acontece? Ah, ela chega e ela impede. É ela, é a... Daphne. Essa é a Daphne. É ela mesmo. Exato. Olha lá, eles combinam do ano amanhecer. Aí, ó. Tadinha, tadinha. O cara prefere morrer a casar com ela, Jessica. Isso é amor? Claro que não, né? Ele não amava ela nessa época ainda. Por que que ele ficou com ela, então? Ah, por desejo, né? Tesão. É... É gata. Eu tô passada, chocada. Pera aí, esse era o único motivo... Nessa época eu entendo, o povo casava por tudo. Ah, ela ia casar. Ele não queria casar com ela porque ele tava o quê? Querendo encontrar alguém que ele realmente amasse. Não. Não tinha o interesse de família. Não. Ele tem um porquê especificamente, que eu não vou te contar pra não te dar contexto. Perfeito. E aí, ele acaba tipo... Só que ele começa a sentir muito desejo pela Daphne, entendeu? Só que ele sabe que a Daphne, diferente das mulheres com quem ele ficava... Porque antes ele saia com mulheres, mas eram aquelas mulheres... Não sei se eu posso falar isso no canal. Prostitutas. Tá, ok. Profissionais do sexo. Profissionais do sexo. E aí, ele vê a Daphne como uma pessoa do bem, da família e tal. Ele não quer fazer isso porque é a irmã do melhor amigo dele. Ah, ele é melhor amigo do Anthony. Tu me deu um outro contexto agora. A Mariana é inimiga do sem contexto. Mas muito bom. Tá bom, tá bom. Talvez eu dê. Eu sou uma... Eu sou uma... Mariana. Tô ficando atoladinha. Tô ficando atoladinha. Tô ficando atoladinha. Tô ficando atoladinha. Calma, calma, Daphne. Esse é da segunda temporada. Eles dois que se pegam. Esse é o Anthony. É o Anthony. Ah, tá, perfeito. Eu shippo. Eu achei que eles têm química. Eles têm tudo. Diferente de todo o resto das cenas. Ei, 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 ei. Mas nessa época, ele já era casado com a irmã dela? Não, não. Mas ele estava flertando com a irmã dela. Sim, ele estava flertando com a irmã dela. Por quê? Não pode te dar contexto. Você quer contexto ou não quer contexto? Não, eu não quero. Eu tenho uma teoria. Na verdade, ele não flertava com a irmã dela. Por questão de família, ele foi obrigado a ficar com a irmã dela. Não. Eles se odiavam e aí eles passam a se amar. Ah, isso sim. Isso sim. Sem frescura. Olha a cara dele. É. Mano, ele tem cara de cavalo dele e passa as cuecas dele. Tem dó. Passa as cuecas dele. Total, total. Ele vê uma mulher... Que moleque chato. Ele vê uma mulher dessa fazendo isso e ele fica tipo... Meu Deus, quanto assim. Nossa, ela pisou na lama. Exato. Imbecinho. Não, já estou com ranço dele. Ela é perfeita. Ela é perfeita. Gosto dela só. Me too. Taca o taco na cabeça dele. Olha lá. Ela tirou a coisa dele da lama. Que moleque mimado, mano. Toma, humilhou. Me chamando a chincha, como diz meu pai. Lá vem ele, lá vem ele. Vai ficar uma semana tomando banho. É pra mostrar que ele é machão, né? Coxinha do cacete. Ah, que moleque mimado, mano. Ele tá me irritando muito. Nossa. Quanta química, hein? Ai, não. Para. Tá bonitinho demais. Eles precisam se agarrar na lama, né? Tá bonitinho demais. Sabe o que isso me lembra? Me lembra... Meu Deus, ela realmente ficou atoladinha. Fica. Tô ficando atoladinha. Ele vai tentar tirar ela. E eles vão cair na lama e se amar. E vão se beijar na lama. Não me fala, Mariana. Puxa ele. Puxa ele. Puxa ele. Cara, essa mulher se torna minha ídola se ela mete a cara dele na lama. Mete a cara dele. Não, a bunda não. Tinha que ser a cara dele na lama. É. Eles caem, sua amiga. Acabou. Que cena bosta. Amiga, eles não iam ficar. Por que não? Porque não. A Kate não é dessas. Eles nunca se beijam na série. Não me fala. Não me fala, Mariana. Não me fala, não me fala. Ela quer o que acontece ou não quer o que acontece? Eu fico confunda. Taylor Swift te avisou que amar é Burning Red. Se tem referência a Taylor. É perfeito. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ei. Alavente Brunei, né? Eu não consigo processar que esse casal existe. Porque pra mim ele é muito mais velho do que ela e isso me dá muita função. Não é linda. É linda, Jessica. Lindo. Presta atenção. Ai, eu amo essas meninas tantas vezes. Tem salença, né? A Mariana tá revendo, certeza. O que ele falou pra Mariana? Ah, agora? Depois que optou morrer ao invés de querer ficar com a menina e não parar de pensar nela? Já passou, já passou. Eu, se fosse ela, mandava ele a merda. Já passou. Olá. Ei. From the mornings. 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 You quiet to the dreams you inhabit. Pode te dar um contexto, rapidinho? Não. Não, eu já tô com ranço do... Não fica com ranço, Simon. Simon. I have always been yours. Mentira. Mentira. Se ele sempre foi dela, era pra ele ter ficado com ela lá no começo, não só agora. Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Mentira. Me fala que ela já encontrou outra pessoa? Não, amiga. Posso te dar um contexto? Eles casaram. Isso aí já é depois do casamento. Ah, então já é? O tio Birunei já é pra acontecer? É, né? A noite de mel, a noite de núpcias. Isso. É, a noite de núpcias. Só que eles tão brigados, entendeu? Porque tipo, ela tá puta. Por quê? Porque ele preferiu morrer a casar com ela, entendeu? Só que aí ele casa com ela, ela tá puta. Tipo, que merda. Pera lá, pera lá. Qual foi o tempo entre uma coisa e outra? Porque tipo assim, Wolverine lá falou, tu casa com ela amanhã, o mais rápido possível. Ele falou, ah, 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 ah. Porque ele não gostava dela o suficiente. Isso. Então se eles casaram, eles casaram tipo amanhã. Isso. E aí ele, do nada, ele ficou apaixonado por ela. Ele tá lendo fanfic, esse merda? Porque eu me apaixono assim lendo livro. Agora na vida real não é assim que acontece. Amiga, ele sempre foi apaixonado nela. Ah, Maria. Por que ele escolhe eu morrer então? Porque tem um contexto que você não quer que eu te conte. Não, vai me conta, eu tô curiosa. É pra eu te contar mesmo? Me conta. Vai te contar de verdade. Vai. Ele tem uma relação muito ruim com o pai dele e ele não quer ter filho. Então ele não quer se casar com uma mulher porque ele não quer deixar ela com desejo de ser mãe. E o maior sonho... Não, amiga, é porque o maior sonho da Daphne é ser mãe. Ele não quer ter filho, entendeu? Ele não quer ter relação. Não, ele quer ter relação, mas ele não quer procriar, entendeu? É um negócio... Ele já resolveu. Naquela época, né? Na época não dava pra... Pois é, na época, né? E ele quer realizar o maior sonho. Vai ter filho pra cacete. Como que ela não gosta dele de volta? LINDOS! Meu Deus, meu Deus. Vai, Daphne, da play, da play, da play! Por que ele acha que ela não gosta dele do jeito que ele gosta dele? Por que ele é burro? Por que ele é burro? Por que ele é burro? Há quanto tempo eles se conhecem? Uma semana? Não vou julgar. Não vou julgar. Não julgue, não julgue. For you. For you. Porque o britânico não fala for you. Ele fala for you. For you. Ai, céus. Que música é essa no fundo? Que eu sei que Bridget tem um negócio com música. Cécile e John. For all those times you stupid. Não é. Não, não é. Não é. É uma música... Pra mim é muito clínico escutar a pessoa respirando assim. O que é isso? O que você está fazendo? Ela perguntou no quarto, na noite de nupces. Se fosse ele eu respondia, dominou. Jessica, ela nunca fez isso. Não, gato. Ela não quer. Tu já sabe que ela não quer. Pelo amor de Deus. Já estou morrendo de vergonha aqui. Cara, essa menina está me deixando muito constrangida, Mariana. Ai, eu acho tão linda. Olha. Ai, céus. Meu Deus. Menina, que peitão. Caraca. Nossa, pera aí. Alô, alô, alô. Não, alô, alô, alô. Pera aí. É um peitão. Caraca. Aquele cor, você aperta, né? Meu Deus. Ela lá para cima. Não, tudo bem. Também ninguém tem que estar reparando. Mete um teletã bem, Giovanna. Nada a ver. Ah, mas aí não aparece o Tio Berunei. Não. É só beijinho. É, né, amiga. Fica subentendido só o que rolou. Olha lá. Vou te falar uma coisa, mano. Fazer amor. Love, love. Naquela época a gente vai dar um trabalho, hein? Devia, amiga. Porque tem que soltar o costume. Até tirar. Eu nunca ia conseguir, tá? Porque eu sou péssima com, tipo, cadarço, lá. Essas coisas. Eu sou horrível. Amiga, como é que você ia soltar então? Como é que você ia tirar de você mesmo? Você não ia? Exatamente. Eu nunca ia ter o prazer de me relacionar com alguém. Na verdade, eu não ia por vários outros motivos. É, né, amiga. Você só diz o problema, não é mais. Exato. Se tu tirar a roupa de alguém, minha filha era uma academia. Porque o povo usava roupa naquela época. Eu preciso ver a tof, não? Sim. Ai, meu Deus. Eles são tão lindos. Eu não consigo sentir o que tu tá sentindo. Amiga, eu amo muito esse casal. Tu juro por Deus que tu viu várias vezes essa cena? Eu juro por Deus. Amiga, I burn for ya. Como será que pega a barriga, hein? Que pergunta, que título é esse? Ai, vamos lá. Presta atenção, presta atenção. Presta atenção na legenda. Não, amiga, pera lá. Tem 180 crianças aqui. São os irmãos dela. Tudo isso é irmão? Sim. Os Bridgerton, né? Como uma mulher engravida. Eloise tá grávida. Não. 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 Explica pra ela. É porque em português, essa coisa aí de como uma mulher engravida é traduzido como como que pega a barriga. Ah, entendi. A Eloise queria saber, mas por quê? Quem que engravidou? Ah, mas aí você precisa de contexto. Olha, eu tenho certeza que a última cena é de Birunei. Então assim, me fala quem tá grávida, por favor. É a Eloise. A Eloise, a Daphne. Não é, não é nenhuma delas. É uma... A irmã. A irmã tá grávida do Wolverine. Não, não. Nessa época ainda não tinha a irmã do Wolverine e tal. Essa é a primeira temporada. Essa é a irmã do Wolverine, é só na segunda. É uma amiga dela, tipo, que mora com uma mulher que apareceu lá falando que tava grávida. Só que elas não tem noção de que tipo, pra engravidar você precisa fazer sexo. Entendeu? Com homem. Com homem. Por isso que no caso elas viram e falam assim, ah, pra mim tem que casar pra pegar barriga. Pra pegar barriga tem que casar, entendeu? Faz sentido, faz sentido. Só que aí a mulher, ela tá tipo assim, solteira e ela tá grávida. Então a Eloise acha um absurdo. Ela fala, como é que pegou barriga? Entendi. Ela quer questionar, entendeu? Tem que fazer um pouco de sentido. Fun fact. Eu tenho 31 anos, tá gente? E até hoje... Você não sabe como pegar barriga? É, também. Nunca entendi. Mas até hoje, toda vez que alguém da minha faixa etária, assim, fala que tá grávida, a primeira coisa que eu penso é, meu Deus, fulana já morre. Sexo. É, então. A primeira coisa que você pensa, você fala assim, então você fez... Só que a pessoa já mora, tipo, há 10 anos. Há 10 anos. Mas, tipo, parece que quando a pessoa é engravida, é tipo, olha lá e não é que vai mesmo. Exato. Eu falei, faz então nessa fada. Ah, é que eu... Nunca fiz, então eu não sei como é que é. Nunca fez. Próxima semana. Do nada ficou quente aqui, né Mariana? A Mari, na verdade, aqui já tá... Já foi, né? Pessoa humana. Lá vem de novo o Wolverine com a moça. Tu jura que eles não se pegam? Aí é da segunda temporada. Tá rolando uma tensão. Ó, eles têm química. Eles têm, eles têm. Eu odeio ele, mas eu admito que eles têm química. Olha lá como ele manda nela esse safado. E ela não vai. What did I tell you about you and your... Tu não é meu pai? No dublado ela fala isso. Tu não é meu pai? Vai. Olha a tensão lá. Eles têm, eles têm. Nossa. Olha isso, a palhaça. Tu me falou que eles não se pegavam. Claro que eles se pegam. Eles se pegam, amiga. Olha que safada. Aí tem muito mais química do que a menina lá. Céus. Mas o povo era rápido, né? É, minha filha. Não para, seu idiota. Ela mandou outro parar. Vem cá, imbecil. Ai meu Deus, esse casal é meu tudo. Cara, ele me lida muito. É meu tudo. Nossa, mas eles são o casal mais legal, realmente. Agora a galera, assim, não tem apego, né? É na grama, no meio dos insetos, não tem frescura. É, amiga. Naquele negócio, tipo, não tinha onde se esconder muito bem, né? Então era onde dava. They don't care. Entendi. Olha lá, olha lá, olha lá. E também não tinha muita questão ali das preliminares, né? Não tinha, não tinha. Preliminares não, mas assim, do... De aquecer o momento. Amiga, é que tipo assim... É, beijou, já vai pra dentro. Amiga, é que deu tempo, já vai, entendeu? Pra aproveitar tudo que tem. Entendi. Ai, essa música aí é How Deep Is Your Love. Meu Deus. É verdade, verdade. Vocês não estão ouvindo, porque a Giovanna tá cortando a cena, mas é verdade. É. Ai, 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 ai. Cara, eles estão fazendo tal qual Elfaba e Fiero em Wicked. Fazem amor na floresta. Nossa, Jéssica. Não, tu pode pedir um Uber pra ir pra casa depois daqui, que eu tô vendo que a Mari tá meio... A foita. Eles são lindos demais, Jéssica. Ai, meu Deus. Pera, pera, pera. De onde surgiu esse travesseiro? Ele juntou no meio da floresta? Ei, 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 ei. Uou. 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 Uou, Giovanna. É o amor. É o amor. Com certeza não fez direito, né? Que... Bom, enfim, gente. Não interessa. Mari, obrigada. Eu amei. Muito mais legal gravar com alguém que sabe o que tá acontecendo. Eu... Eu... Eu agradeço, amiga. Eu agradeço, entendeu? Se quiser... Mas, Brie, gente, terceira temporada tá confirmada. Vem aí ano que vem. Quando? Ainda não tem datas. Mas, gente, assim que estrear, eu venho aqui no canal de Jéssica fazer... Vamos fazer de novo? Vamos, por favor. Por favor. Porque vai ser outro casal. Vai ser outro casal. Quem vai ser? Ah, é Cheryl. Sem contexto. Ah, é Bridgeton e Cheryl. Eu me irritei já. Gente, não esquece de conferir o canal da Mari. Lembrando que tá saindo vlog mais durante o mês de dezembro inteiro, segunda, terça e quinta. Então a gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau. Tchau.